Salve rapaziada, começando aqui mais um vídeozão pra vocês, mano, é o seguinte Vídeo de hoje eu vou tirar a dúvida de um geral que me chama lá no meu Instagram Perguntando tudo o que já foi feito na minha moto e eu vou falar o valor do que já foi gasto, fechou? Pra você que tá chegando novo, não sabe, eu tenho uma hunt ano 2012, que no caso é essa aqui, ó Que no caso, rapaziada, é essa hunt aqui que vocês estão vendo, a coisa mais linda do mundo A hunt mais diferenciada do Brasil também, a minha única que tem essa cor aqui, rapaziada E, mano, é o seguinte, antes de eu começar a explicar pra vocês tudo sobre ela Calma aí, não pulou nenhuma parte desse vídeo, viu, mano Eu vou falar pra vocês um pouco sobre o projetinho que eu já vou lançar na fama, mano É o seguinte, com a minha moto, ela tá quebrada, né, aqui, ó Já até tira o stunt race aqui, ó, por conta do acidente O que que eu fiz, mano? Eu desmontei aqui, ó, o stunt race E vou aproveitar que o motor tá solto, mano Eu mesmo vou polir esse motor aqui inteiro E, mano, eu já comprei as lixas, já comprei tudo, mano Vou desmontar o motor, só que eu preciso de uma pessoa que possa vir aqui me ajudar Quem pode vir aqui me ajudar a tirar esse motor aqui Me chama lá no meu estaria, mano Que aí eu vou levar esse motor lá pra casa E já vou começar a lixar ele E eu mesmo vou polir, mano Eu vou mostrar o resultado pra vocês aí de como que vai ficar, fechou? E eu vou agradecer demais, mano Quem poder me ajudar nisso aqui, fechou? E tamo junto, mano Agora eu vou falar pra vocês aqui tudo sobre a minha hunt Bom, rapaziada, então, sem mais enrolação Vou explicar pra vocês aqui tudo que eu já fiz na minha hunt E qual que for o valor das coisas que eu já gastei nela Então, ó, presta bastante atenção nesse vídeo Não pulou nenhuma parte E vamos bater uma metinha de 250 likes aí Pra eu poder mostrar esse projetinho que eu vou fazer na minha fã E eu vou trazer um vídeo pra vocês específico Fechou? De quantos dias que eu gastei pra polir ela e tudo mais Poliu o motor, né, no caso Tá, acompanha aí Rapaziada, agora vamos lá, sem enrolação Eu não vou falar na ordem, tá? Qual que for o primeiro Mas eu vou falar pra vocês aqui Começando aqui do painel Pra vocês que não sabem Eu que não tô sem força pra virar a chave aqui Mas eu já troquei todos os LEDs do painel da minha moto, né Que é a hunt original Vem com a cor do painel laranjado Muito antigo, né, mano Parecendo um startzinho Um trem muito morto Então eu coloquei tudo azul E recentemente, mano, esse ano Bem no início do ano Acho que foi em fevereiro Eu virei a película dela Eu mesmo arranquei a película E virei a película dela Então, ó, tá blackout Vou tá passando trechozinho pra vocês aí Enquanto eu falo aqui, ó De como que a minha hunt fica a noite Andando com o painel, mano Pra vocês verem como é que fica Uma coisa bem moderna, né, rapaziada Tá dessa forma aí Segunda coisa que eu fiz nessa moto Minha rapaziada Eu comprei Ah, lembrando Isso aqui eu não gastei nada não, tá Isso aqui não teve valor nenhum Porque eu já tinha os pinguins de LED Que era da minha mesa Então, mano, ó É o seguinte Vela de lead Eu comprei as quatro velas de lead O NGK original, tá Eu paguei 280 reais na época E eu mesmo coloquei Tem o vídeo aí no canal também Mão de obra eu não apaguei Só apaguei nas velas mesmo E não tem muito segredo, viu, rapaziada Eu vou trocar as velas Porém, é bem trabalhoso Porque as velas do meio É bem chatinho de trocar Terceira coisa que eu fiz na minha hunt Mano Esse escapamento aqui, ó Bem no início Quando eu peguei minha moto Ela veio com o escapamento original E ela tinha um furo, né Que era o tal famoso difusor Porém, mano Ficava um barulho meio baixo E a moto não tinha tanta força Pra eu poder andar Então eu arranquei, né O escape original Vendi ele Não tem ele mais E hoje eu só tenho esse coletor aqui Que é o original da hunt E recentemente Eu pedi meu amigo Gabriel Pra poder levar lá na Rasmoto Pra quem conhece Daqui da região de Venda Nova Lá na Vularinho, mano Pra poder fazer o acabamento aqui, ó Em inox Que antes era Mano, era muito feio Ficava tipo um negócio Enferrujado ali Então ela tá feita aqui, ó Caracol Pra quem não sabe Essa curvinha aqui Chama Caracol, tá Ela tá feita assim, ó Toda inox E por que que eu amo Esse escapamento aqui, mano Porque se eu pegar A ponteira original E encaixar aqui Ela bate certinho Que esse desenho Dessa latinha aqui, ó Não fica torto Nem nada, mano O cara que fez Essa curva aqui, ó A curva já tava feita Viu, rapaziada Só o acabamento ali Que não Aí eu levo lá na Rasmoto Pra poder fazer Mas o cara que fez Esse escapamento aqui Dessas curvas aqui O cara é muito bom, mano Porque o desenho bate certinho E a curva ali Foi gasto 200 reais, tá Ah, rapaziada E o coletor na época Eu comprei Da mão de um amigo meu O Sotero 07 Eu paguei 350 Ele tinha a Runt Ele vendeu a Runt dele, né Com o escape original E esse coletor aqui Me vendeu Na época ele vendeu Pra pegar um MT-09 Salvezinho aí pro Sotero Tamo junto, hein, mano E essa ponteira aqui, ó Eu paguei 300 reais, né Na mão do meu amigo Alan Então soma aí, rapaziada, ó 200 ali do Né, do trampozinho ali É 250 do coletor E... Não Na verdade 350 Então eu tô enganado aqui 350 do coletor 200 ali do trampo E 300 reais da ponteira Só aqui no escape aqui, ó 350 200 550 850 Fechou, rapaziada? Isso aqui é só do escape Então foi isso aqui Outra coisa que eu fiz na minha moto Né, além da vela de gerente Que eu falei pra vocês aí É o remap, mano O remap da minha moto É o seguinte, rapaziada Muita gente me pergunta A questão de valor Como que foi feito Em que lugar que foi feito O que que o meu remap Traz de benefício Pra minha moto, mano O remap da minha moto Foi o seguinte Ele tirou Todo O bloqueio da minha moto Minha moto tá com mais potente Né, tirou todas As limitações dela É... Ela tá com aquela modalidade De pops e the bang, mano Que são umas rajadas de fogo Bem grandona Aqui, ó Inclusive tá aparecendo Trechozinho pra vocês aí, ó Da minha moto Cuspindo fogo E tá igual a S1000, mano Literalmente Só pergunta Cadê as S1000? O carro ponteiro Ele ajudou bastante E no dia do remap Eu coloquei o filtro KN O remap, rapaziada Aqui na cidade de BH Foi 1500 reais Que é o melhor remap Do Brasil também Que é o remap Da franquia Do Paulinho Superbike, tá? Aqui na Kings Garage Vou tá deixando A descrição pra vocês aqui Se você tiver interesse Fechou? O filtro KN, mano Ele fez pra mim Por 500 reais Então O conjunto do remap E o filtro KN Foi 2000 reais aí Fechou, rapaziada? A minha moto também Ela tá com Eliminador de rabita Da Ox Na época eu paguei 130 Na época, tá? Hoje em dia Aquele eliminador Ele é bem mais caro E o que mais Que eu fiz na minha Hunt aqui, rapaziada? Coloquei o AeroKeep Nela, mano Bem lembrado, ó AeroKeep Pra quem Muita gente que me pergunta O que que é isso? O que que chama AeroKeep? Essa mangueira de freio aí, ó Ela é de malha de aço E juntamente Ela tá com Fluido de freio Da Motu 5.1 Então, tipo assim O freio da Hunt, mano Melhorou mil vezes Tá ligado? No fluido de freio Eu paguei 60 reais Nesse AeroKeep Aqui eu paguei 130 Fechou, rapaziada? O que mais Que eu coloquei Na minha moto aqui, mano? Coloquei o guidão da OX Como vocês podem ver, ó É o da OX mesmo Tá? Ele era dourado Só que eu mandei pintar de preto Ela tem o LED, tá? Da Stelio Que é um LED muito bonito Gosto demais Tá? Muita gente não gosta dele Porque ele não tem foco, né, rapaziada? Mas eu acho muito bacana ele Minha moto é toda envelopada Em fibra de carbono 4D Tanto aqui na máscara Tanto aqui, ó Na estampa lateral E tanto aqui no conjunto do bacalhau Fechou? E, mano Sliders Eu não comprei nenhum A moto veio toda Esse envelopamento aqui, ó Eu ganhei de presente, viu, rapaziada? Do meu amigo Que eu sou padrinho de casamento Do Lucas Fechou? E, por fim A tinta da minha moto Que muita gente me pergunta Pô, Daniel Que cor é essa? Qual que é a mistura da tinta? Muita gente já me pediu O código dessa tinta Rapaziada Eu não passo o código dessa tinta Pra ninguém E, mano A cor dessa moto aqui Ela é violeta Porém, no documento Ela consta como vermelha Ela foi pra vistoria Ela consta como vermelha Porém, rapaziada Essa moto minha Tá meio que camaleão Na verdade, né? Por quê? Ela dá três tipos de cor Só nessa tinta Agora mesmo, aí Você está vendo Tipo um rosa, não é? Se eu pôr no sol, mano Ela fica violeta E à noite Ela fica roxa Inclusive, eu vou pôr um videozinho Pra vocês verem Olha a noite como é que ela fica Viram aí, ó Fica roxa, mano Literalmente Então, mano A minha hunt Ela está do jeito que eu quero A única coisa que falta nela agora Que futuramente eu vou colocar Quando eu volto a trabalhar Que é o stunt race, mano Eu vou tirar esse slider Da Pronto E vou colocar o stunt race É a única outra modificação Que eu quero fazer Nelie Cabou, mano Zerei minha hunt A hunt vai ficar do jeito que eu quero Fechou, rapaziada? Isso foi tudo que eu fiz na minha hunt Espero que vocês gostaram desse vídeo Então é isso, rapaziada O vídeo foi esse Expliquei tudinho pra vocês E que tem essas dúvidas, né Sobre a minha hunt Está tudo explicado pra vocês aí E a questão dos valores Que eu já gastei Na pintura, rapaziada Eu paguei 750, tá Só pra quem perguntar aí Que eu esqueci de falar E é isso Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu, é nóis E fui Me segue no Instagram Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau